Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pudim de leite em pó com apenas 3 ingredientes. Que é 200 gramas de leite em pó, 3 ovos, 500 ml de água, 400 ml de água e a calda que nós usamos, um copo de açúcar. É um pudim muito fácil, muito rápido, muito saboroso. Se você quiser acrescentar açúcar, pode, né, mãe? Para ele ficar bem docinho, pode acrescentar 5 colheres ou um copo de açúcar. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! E sem contar que não vai gastar muito gás que a gente vai fazer com o Sarinha. É um pudim de leite em pó com apenas 3 ingredientes, sem forno, feito na boca do fogão. Isso mesmo, então vamos lá, meus amores. Gente, muitas dúvidas sobre o tamanho do leite, né, meus amores? Aqui na minha cidade, eu sei que tem cidades aí, do Brasil inteiro, que tem pacote de leite grande. Mas aqui na minha cidade, o pacote de leite é desse tamanho, ó. Então, aí a pessoa colocou assim, se eu usar de uma lata ninho, quanto que eu vou usar? E você vai usar essa, acho que a lata ninho tem quantos? Acho que tem 300, 400, você vai usar a metade da lata. E esse a gente vai usar, ó, 200, né, Sarinha? Então, esse pacote da minha cidade sempre vem desse tamanhinho, tá, meus amores? Desse tamanho. Então, vamos lá. Ah, a gente sempre começa o pudim por a calda. Aqui, eu fiz uma calda, ela já tá até fria, ó. A Sarinha já falou, a gente usou um copo de açúcar. Então, aqui a gente vai reservar. Aqui a gente pegou um liquidificador, né, Sarinha? Nesse liquidificador, a gente vai colocar o que, Sarinha? Três ovos. Três ovos. E aqui a gente vai usar o leite, né, Sarinha? Gente, essa água, pra que a água? Pra dissolver o leite, tá, pessoal? Porque a gente vai usar o leite... Porque a gente vai usar o leite em pó, ó. Olha. Então, a gente vai levar pra liquidificar e já já a gente voltar. Então, pessoal, como a Sarinha já falou, o pudim a gente não vai colocar açúcar. O leite já é meio adoçado. Mas se você preferir aquele pudim bem docinho, você coloca cinco ou mais colheres, tá? E também já tem o doce daqui, tá, meus amores? Então, vamos lá. Aí a calda a gente já liquidificou por uns dois minutinhos. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Pronto. Já colocamos, né, Sarinha? Sim. Agora o que a gente vai fazer, meus amores? A gente vai levar pra boca do fogão. Mas antes disso, eu vou pegar um pedaço de papel. A luzinha. Vamos colocar aqui, ó. Fechar bem fechadinho. Pronto. Agora aqui a gente tem... Peraí, deixa eu tirar aqui. Aqui a gente tem uma panela. Aqui embaixo tem água. Já tem água embaixo. A gente vai levar pra boca do fogão. Tipo banho-maria, né, que muitas pessoas conhecem. A gente vai deixar lá uns minutinhos. De quinze a dez minutinhos. Quando tiver pronto, a gente vai esperar esfriar. E quando esfriar, a gente vai voltar para mostrar o resultado final. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando, gente. Já ficou pronto, tá? Já esfriou. Já tirei. Esperei esfriar completamente, ó. Tirei da... Tirei o plástico. É... O plástico não. Isso aqui, como é o... Papel alumínio. Peguei uma faquinha, coloquei assim por fora e por dentro. E agora a gente vai desenformar pra ver como ficou. Então, vamos lá. É um, é dois, é três e já. Olha, meus amores, como ficou lindo, né? Olha, meus amores, como ficou lindo e maravilhoso e com bastante calda, né, Sarinha? Sim. Olha, gente. Estão servidos. E sem contar que ele ficou bem grandinho. Agora a gente vai tirar um pedaço. Eu vou pegar aqui a faca pra gente tirar uma fatia pra vocês verem como ficou por dentro. Bom, pessoal, agora a gente vai tirar aqui um pedaço, né, Sarinha? Sim. Gente, foi vinte minutos, tá? Na boca do fogão. Eu desliguei o fogo e esperei esfriar naturalmente. Não levei pra gelar, né, Sarinha? Ui. Não levei pra gelar, meus amores. Olha. Estão servidos, olha. Fica bem consistente, bem lindo, ó. Olha. E furadinho, ó. Então, meus amores, estão servidos. Olha como ficou. E agora, Sarinha, antes que esse vídeo acabei, eu queria pedir o quê, Sarinha? Que a gente vai tirar aqui um pedacinho, ó. Bem consistente. Não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todos vocês que nos acompanham diariamente. Que Deus abençoe a todos vocês. E aonde estiver chegando esse vídeo, o senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau!